Esse aqui é o Clube do Software, onde você encontra todos os acessórios para o seu computador, hardware e software de primeira qualidade com precinhos, ó, pequenininhos, né Denise? Com certeza. Além disso, eles têm aulas para você que quer aprender, tá bom? Então daqui a pouco você vai lá na sala de aula e você vai ver que legal. Bom, aqui uma promoção incrível que o Clube do Software está fazendo, né Denise? Com certeza, embatido. Com certeza, vai. Vem de 133 MHz com kit multimídia de óculos para velocidade, desktop única e exclusiva da Tropicon, caixas acústicas, microfone, teclado, mouse, tal, design novo como eu disse, velocidade, óculos para velocidade, como eu já tinha dito, R$ 1.999 ou uma mais doze de R$ 1.99. Uma mais doze de R$ 1.99. Agora, o monitor é opcional. Isso, monitor é opcional. Mas se eu quiser eu posso comprar aqui com você, não posso? Também, claro. E financiar em uma mais doze, R$ 379 ou uma mais doze de R$ 377. Muito bem. Legal. Agora, quer ver a sala de aula pessoal aprendendo? Vem pra cá. Corre aqui, ó. Esse é o pessoal que está aprendendo aqui. Uma outra promoção do Clube do Software. Tá difícil a aula, hein, Miguel? Não, não. Mamão com açúcar? Beleza. Então, você pode aprender aqui o Windows, Excel... Windows, Excel, AutoCAD, mexer com Corel, kit multimídia, tudo o que você precisar. Essa promoção custa R$ 39,00 e você tem doze horas de treinamento, certo, Denise? Correto. Tá bom, então. De acordo com a sua disponibilidade de tempo e horário. Você liga, marca conosco, na hora do almoço, de tarde, de à noite, é só você ligar e marca com a gente por R$ 39,00 apenas, doze horas. Tá. Promoções validas até sábado, de segunda a sexta, das oito às oito da noite, sábado, das oito às quatro da tarde. Excepcionalmente, domingo, dia 25, pra você que está assistindo o Shop Tour, das dez às duas, tá? Se dá uns telefones. São várias unidades, tá? A unidade do Taboão da Serra, Campo Limpo, 842-7846, do Campo Belo, 5561-6109, do Ipiranga, 6914-3759. Clube do Software. Estamos esperando vocês.